Ainda insiste, Lucas retoma para o São Paulo, recebe a falta, cobrou rapidinho, sai para o jogo, Casimiro, alarga as passadas, aumenta a velocidade, soltou para o William José, a posição é legal, ficou de frente, é só fazer, que golaço! Gol do São Paulo! Que categoria do William José, ele esperou o momento certo, partiu legal, a defesa parou, o William José dominou, esperou a definição do Jailson, um lindo toque por cobertura, balança a rede, o William José, artilheiro tricolor do Paulistão. São Paulo, 2, Guaratinguetá, 0 aos 14.